E o tema de hoje é literatura portuguesa, com o livro O Mistério da Estrada de Sintra, de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Tem aproximadamente 220 páginas e foi lançado pela primeira vez em 1870 no jornal Diário de Notícias, de Lisboa. Esse modo de publicação de livros era normal na época, onde a história era contada por partes e apresentada aos leitores através de espaços no jornal. Depois que a história terminar, depois que terminavam a história, daí eles lançavam o livro. O interessante nesse caso é que a primeira publicação da história, que vai nos contar o mistério da estrada, faz com que os próximos capítulos, as próximas partes, sejam respostas de leitores para o jornal, para tentar dar uma solução para o mistério. Só que essas respostas, no meu ponto de vista, não no meu ponto de vista, na verdade essas respostas são todas invenções do autor, de Eça de Queiroz. Só que o modo como ele retrata isso parece ser muito verdadeiro. Então por isso que é interessante o modo como ele escreveu e lançou esse livro. Então qual que é essa primeira parte que é publicada no jornal? A primeira parte mostra dois homens que estavam andando a cavalo na estrada de Sintra. A identidade deles, como da maioria dos outros personagens do livro, foi oculta. Justamente para dar uma maior credibilidade à história. Para tentar mostrar que ela era verdadeira e que os nomes tinham que ser ocultos, porque se não fossem, qualquer leitor poderia facilmente identificá-los. Visto que as cidades naquela época, Lisboa e Sintra, eram pequenas e as pessoas conheciam muito. Era muito mais fácil uma pessoa conhecer outra no meio da sociedade. Então esses dois homens estavam andando a cavalo na estrada, quando de repente eles foram sequestrados. Houve uma espécie de uma emboscada e eles foram sequestrados por três outros homens mascarados. Esses homens conseguiram render os dois e os levaram para o local onde o homem estava morto. Era uma casa a alguma distância dali. Mas eles não conseguiram perceber o caminho, nem quem eram os homens, porque eles tinham sido vendados e não conseguiam identificar nada. Então chegando na casa, um dos homens sequestrados, que era um doutor, tentou descobrir o motivo da morte, a causa daquela morte. E ele percebeu que tinha um copo com ópio do lado do morto. Provavelmente, com certeza, essa seria a causa da morte. Mas quem colocou aquilo ali? Ele tomou por conta própria ou teria sido assassinado? Em meio a essa dúvida, eles fizeram outras análises para tentar descobrir alguma outra pista que levasse ao motivo daquela morte. Em determinado momento, chega um homem na casa. Então eles se escondem e esperam. O homem consegue entrar na casa. Aliás, ele entra facilmente, pois ele tinha a chave. Ele entra na casa e então é rendido e surpreendido por todos que estavam lá. Os três homens que se sequestraram e os dois sequestrados. Então ele é rendido e fica muito surpreso por tudo aquilo e começa a contar algumas histórias contraditórias. Não ficando claro o motivo dele estar ali. Essa é a primeira parte, que foi lançada no jornal de Lisboa. As partes seguintes serão respostas a essa primeira parte. Então já na segunda parte, teremos uma resposta de um leitor para o jornal a respeito justamente desse homem que chegou por último na casa, falando que reconheceu ele pela descrição dos fatos e que ele não estava envolvido no crime e tudo mais. Posteriormente, também vamos ter outras respostas ao jornal de um dos sequestradores, que também mandou a versão dele do fato, discorrendo toda uma história, apresentando novos personagens que mostrariam quem era aquele homem e outras pessoas que estariam envolvidas naquela morte. Pois bem, no final teremos vários casos, vários relatos de leitores, de pessoas que participaram na tentativa de descobrir e resolver o caso e esses relatos foram enviados ao jornal e publicados. Vamos encontrar vários mistérios, várias histórias contraditórias para chegar finalmente ao resultado, no final do livro, do mistério da estrada de Sintra, o mistério da morte daquele homem. Esse é um pequeno resumo do que o livro vai trazer em relação às notas. Facilidade da leitura, eu vou dar quatro estrelas. O autor é muito claro, o modo como ele nos apresenta a história, parece realmente que são leitores que enviaram cartas ao jornal para tentar expor os pontos de vista diferentes naquele caso. Em relação ao conhecimento, eu vou dar quatro estrelas. Aprendemos um pouco como que era a sociedade em Portugal e em outras regiões naquele período, então é de grande valia. E em relação ao entretenimento, eu vou dar cinco estrelas, pois o modo como foi apresentada essa história é muito interessante, nos prende no início ao fim, justamente também pelo mistério, pelo suspense que envolve todos os personagens. O livro está disponível no Kindle da Amazon por R$3,99. Aqui vocês podem ver a capa, é essa mesma capa que vocês encontram no site. Também vou deixar o link na descrição para vocês clicarem e analisarem. E além dessa obra, tem outras 23. Tem o Primo Basílio, o Mandarim, outras grandes obras deste autor. Essa edição aqui está, no meu ponto de vista, muito boa. Já é o segundo livro que eu leio dele. Vale a pena, eu recomendo. E essa é a nossa primeira análise de um livro da literatura portuguesa. Até mais, um grande abraço. Valeu! E aí E aí